Música Salve rapaziada, aqui é Razuca com desde o Atari e o jogo Jurassic World Cadê? Eu entrei aqui mas vou sair, porque eu não dei a localização do local Vou mostrar hoje o Dimorphodonti, sei lá se é esse o nome dele mesmo Tô aqui, em Lost World aqui Lost World não, em Jurassic World Vou vir aqui no aviário, aviário da Isla Nublar Viajei pra lá, vou entrar aqui Beleza Existem dois lugares que a gente pode chamar os dinossauros voadores Um é aqui e o outro é lá no Jurassic Park 3 Beleza, esse aqui é o último dinossauro que falta pra mostrar O Dimorphodonti Timorphodonti, ele pode voar por novas áreas, mas ele não consegue ativar, não sei por algum motivo que eu não entendo Ele não consegue puxar aquelas alavanquinhas do Pterodátilo que tem um nome diferente Mas ele parece uma gárgula, ele parece um homenzinho Olha que bizarro Parece um demôniozinho na garrafa Dá uma olhada nele aqui Super bizarro Em bizarrice ele ganhou nota 10, ele tem até um rabo de gárgula Eu duvido que existiu esse dinossauro Beleza, ele é bom por ele ser menorzinho Falar que ele não tem vantagem Ele é bom pra fazer corrida, essas corridas que tem que voar Por ele ser menor você consegue manobrar ele mais facilmente Beleza Aí Tipo Dimorphodonti Essa coisa bonita, cheia de graça Parece o de Dimokó Olha aqui, que coisa linda É um Velociraptor que voa, né? Olha como ele fica em pé, tipo, ajoelhadinha Loucura Loucura total Firmeza O que me dá mais alegria É você saber que pegou todos os dinossauros Ai, que beleza Será que dá pra estacionar ali? Em cima da casinha? Vamos ver Olha, tem uma janela faltando aqui E esse detalhe da janela faltando aqui? Ah, moleque, piranha Legal Esse é o último dinossauro que faltava Agora, se você acompanhou aí desde o atalho E você também tem todos Assim como eu Ai, que alegria, velho De missão cumprida A sensação de você ter feito alguma coisa Que você falou que ia fazer É demais, né? É fantástico Olha, eu não sabia que dava pra alguém aqui Então Vou aproveitar pra agradecer aí Os inscritos desde o atalho E muito obrigado de coração mesmo Pelo apoio E fica aí Ainda tem muita coisa A gente tá ainda com 62% Ainda tem corridas Ainda tem funcionários em perigo Tem red bricks Tem bicho doente Fotografia Minikits Não sai daí Desde o atalho Que ainda a gente vai Explorar Muito Esse mundo de Jurassic World Muito obrigado aos inscritos Se você não é inscrito Aqui pela primeira vez Dá uma olhada lá no canal O maior canal De Lego Do Brasil Talvez do mundo Mais de 1600 vídeos Desse momento Se você tá vendo aqui um ano Já deve estar um zilhão de vídeos lá Valeu Muito obrigado Rapaziada Até mais